Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts. Nesse vídeo eu vou falar sobre precificação de serviços com drone. Quando a gente fala de serviços com drone, a gente pode falar desde a parte de fotografia, videografia, mapeamento e pulverização. Mas de modo geral a precificação segue o mesmo padrão psicológico para que você consiga fazer isso de uma maneira adequada. O primeiro passo é saber a precificação do seu equipamento e o custo de oportunidade e a depreciação do seu bem. Então vamos supor que o seu drone valha 100 mil reais. Você tem que fazer uma estratégia para dividir esse valor no espaço de um a dois anos, que é o tempo que você tem para pagar esse equipamento. Então você vai dividir o valor do seu bem em um ou dois anos para que você saiba qual é o valor mínimo mensal que eu tenho que recuperar para pagar esse equipamento. Sabendo que a única certeza que a gente tem é que esse drone vai cair. Outro valor que deve ser levado em consideração são valores de seguros, manutenções, documentações. Tudo isso deve compor a sua precificação, assim como custos fixos e variáveis, como custo de escritório, mão de obra, cursos, treinamentos. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de você precificar o seu serviço. Outro fator que deve ser observado é a região, a localidade que você vai prestar esse serviço. Nesse contexto você vai mensurar deslocamento, estadia, alimentação, a quilometragem, se é uma região rural ou urbana. Tudo isso deve compor a sua precificação. Alguns trabalhos com drone, eles podem ser precificados de diferentes formas. Algumas pessoas precificam pelo número de baterias que ela utiliza, outras precificam a hora trabalhada. No caso do agronegócio, nós convertemos todas essas informações para hectares, X reais por hectare, que é a métrica que o produtor rural normalmente usa nas suas precificações, nas suas tomadas de preço. Então você deve compor todos esses fatores mencionados. O custo de oportunidade, o custo do seu drone, os custos fixos, os custos variáveis, em relação ao seu equipamento, à sua equipe, a todos os insumos que são necessários para a prestação de serviço e, principalmente, custo de oportunidade. O que você está deixando de ganhar para fazer aquele serviço? O risco você está colocando em levantar o equipamento naquela localidade, naquelas condições. Muita gente peca na hora de precificar. Eles entram no mercado para querer pagar rapidamente o seu investimento e acabam cobrando muito pouco. Para vocês terem uma ideia, uma bateria de drone de pulverização pode chegar a custar 20 mil reais e ela tem um ciclo de vida pré-determinado. Vamos supor que mil. Então você deve pegar esses 20 mil reais, dividido por mil, e você sabe exatamente qual é o custo que você tem por levantada do equipamento. Então cada vez que eu ligar meu drone e subir, eu já estou gastando X reais. Isso deve compor o seu preço na hora de você compor a precificação. O custo do seu equipamento, o custo dos insumos e o principal deles é a bateria. Então existem algumas tabelas que podem ser utilizadas para precificar. E obviamente você verificar qual que é o preço que está sendo aplicado pelos concorrentes. Então veja na sua região, no seu estado, até mesmo a nível nacional, qual que é o preço médio que está sendo cobrado. E busque sempre ser o mais honesto possível, tanto com você quanto o seu cliente. Se você cobrar muito pouco, você vai estar pondo em risco os seus equipamentos e o seu negócio, podendo falir. 80% das empresas falem após o segundo ano. Isso se deve porque as pessoas não sabem precificar e cobrar. E um outro aspecto que acontece muito é essa pessoa querer cobrar muito caro, muito fora da média do que as pessoas estão acostumadas a aplicar, e ele não consegue fazer serviços. Então você tem que ter uma inteligência para conseguir pagar os seus investimentos, remunerar bem o seu tempo ou o tempo da sua equipe, e principalmente ofertar um valor adequado ao que o mercado está aplicando. Seja no mapeamento, seja na pulverização, entenda o seu mercado. Vale a pena você investir muito em pesquisa e principalmente conversar com as pessoas que estão aplicando as mesmas tecnologias. Eu particularmente não gosto de ver outras pessoas e outras empresas que trabalham nessa área como concorrentes. Eu vejo eles como aliados, uma vez que o mercado está em expansão e crescimento. Quanto mais pessoas bem qualificadas precificando de uma madeira correta, melhor vai ser a prestação desse serviço. Beleza? Se você gostou dessas dicas, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Nós faremos um segundo vídeo, onde a gente vai mostrar uma tabela de precificação. Coloque aqui nos comentários, quais são as informações que você gostaria de ter sobre precificação, e nós vamos gerar novos conteúdos falando sobre esse tema. Essa aqui é uma dúvida geral da grande maioria das pessoas, especialmente quem está começando no mercado de drones agora. Se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado dos novos vídeos, das novidades. Então se inscreva, marque o sininho aí do lado para que você receba essas informações de forma privilegiada. Um grande abraço para vocês, até mais!